O cara chora com uma coisa patética dessa que a gente queria fazer no mesmo lado. Chorou com os Vingadores, meu irmão. Fica quieto, nossa senhora, meu irmão. Aí é um contexto diferente. Aí é um contexto diferente o caramba. É uma história construída, né? Uma história construída que não sei o que, frufru. Ah, fracassado. Fracassado é você, chorando com os Vingadores, cena de ação da loucura lá. Ai meu Deus, vingadores! Vão, cara, é ele.